Olá, sejam todos bem-vindos ao segundo dia do Intensivo de Estudos da Cursos Guru. Hoje, a gente continua nas palestras que vão acontecer durante essa semana, sendo agora o tema Solidworks. Meu nome é Rafael Ranguete, eu sou coordenador de conteúdo da Cursos Guru. Então, hoje, a gente vai falar sobre as vantagens de utilizar superfícies quando trabalhamos no Solidworks. Eu que preparei o vídeo de hoje, já que Solidworks é a minha área. Eu espero que vocês gostem. Este é o nosso site, que é quem está organizando este evento. Nós somos um dos maiores portais em CAD, CAA, Office e Design do Brasil. A gente tem diversos cursos nessa área e também a gente tem um blog onde a gente posta informações relevantes para áreas relacionadas com essas que a gente falou. A aula de hoje apresenta um tema recorrente no Solidworks, que é saber quando a gente deve utilizar o ambiente de superfícies para criar os nossos projetos. Então, aqui a gente tem algumas imagens do que vai ser feito durante essa aula. A gente vai começar explicando o que são as superfícies e quais são as vantagens de utilizar esse tipo de recurso do Solidworks. Então, a gente vai passar por alguns exemplos que, inclusive, eu utilizei na prática, como é o caso desse helicin que a gente primiu em 3D a partir de um modelo feito aqui no Solidworks pelas superfícies. Então, a gente demonstra a diferença de como trabalhar em sólidos e superfícies. E, por final, a gente vai, então, demonstrar como que se utiliza essas ferramentas para fazer um barquinho aqui de exemplo. Essa aula terá de 20 a 30 minutos e vocês podem deixar as dúvidas que tiverem nos comentários. Uma coisa que é importante é que quem ficar até o final dessa palestra vai ganhar um bônus de presente. Então, fiquem de olho e convidem seus amigos para participar, para que eles também possam aprender quando a gente deve utilizar superfícies no Solidworks. Então, basta enviar o link dessa transmissão, que a gente vai, inclusive, colocar aqui no chat para facilitar. A gente vai aguardar dois minutos para que o pessoal possa conectar e já vamos começar a aula. A gente vai aguardar dois minutos para que o pessoal possa conectar. A gente vai aguardar dois minutos para que o pessoal possa conectar. A gente vai aguardar dois minutos para que o pessoal possa conectar. A gente vai aguardar dois minutos para que o pessoal possa conectar. A gente vai aguardar dois minutos para que o pessoal possa conectar. A gente vai aguardar dois minutos para que o pessoal possa conectar. A gente vai aguardar dois minutos para que o pessoal possa conectar. A gente vai aguardar dois minutos para que o pessoal possa conectar. A gente vai aguardar dois minutos para que o pessoal possa conectar. A gente vai aguardar dois minutos para que o pessoal possa conectar. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto